O barulho faz muito barulho, aí! Vamos lá pra você! Vamos lá, vamos lá! Eu vejo isso por cima de um bolo pra hipocrisia, que nem se desculpe o dia. Eu vejo a vida, a festa, a entrada, a empresa de toda satisfação. E se tem direito do firmamento ao chão. Segue o chão! Segue o chão! Hoje o tempo, o amor, está no ver as mãos. Hoje o tempo senti e senti, que a água é comigo ao seu corpo. Vamos viver, que há pra viver, a luz tem de ti. Hoje o tempo, o barulho voa, e a história da qualquer pessoa. Se criar, rezar, força que tem com paixão. Hoje o tempo, o amor, está no ver as mãos. Hoje o tempo, o amor, está no ver as mãos. Hoje o tempo, o amor, está no ver as mãos. Hoje o tempo, o amor, está no ver as mãos. Vamos viver, tudo que há pra viver, a luz tem de ti. Hoje o tempo, o amor, está no fato de qualquer pessoa. Realizar a força que tem com a paixão Hoje eu vejo o começo de guerra Se sentir bem elegante, se terá Com a divindade, estará de sempre se doer Vamos acelerar! Hoje o tempo do amor Se sobe de oração Eu vou sentir sem ti Se o tempo do amor Vamos viver do que há pra viver Vamos permitir Hoje o tempo do amor Se sobe de oração Eu vou sentir sem ti Se o tempo do amor Vamos viver do que há pra viver 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 Se sobe de oração E realizar a força que tem com a paixão Hoje eu vejo o começo de guerra E se sentir bem elegante, se terá Com a divindade, estará de sempre se doer Sai do chão! 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 Olá, senhor, senhor,種 que tem co-cate! Sou um salto que tem cor E se sentir sem ti Se o tempo do amor Ou��다 o que há pra viver Só quero sentir sem ti É a força que tem com a vida Em 2020, a Rosas de Ouro levará para a Avenida Tempos Modernos. A Rosas de Ouro, a Rosas de Ouro, a Rosas de Ouro, a Rosas de Ouro.